E aí PMTV porque me aguçou muito aqui, me achou interessante, aqui ó, a fuga mais longa da história Eu quero ver se essa fuga vai ser mais longa do que a fuga do gás, do cordeiro, pra ser a mais longa Vai ser difícil desbancar o cordeirinho, viu? Vai ser difícil Gostei da PMTV aqui, colocando aqui ó, alusão ao Outubro Rosa Lembrando aí todo mundo que a gente tá no Outubro Rosa, né? Vamos lá, né? Consciência aí, rapazada É, dá que pular esse começo aqui que ele sempre bota um spoiler Cop em action Pronto É o caminhão mesmo Policiais suspeitam de um caminhão Ok Fuga mais longa é a do Aldazense mais Ah, lá vem os caras cometendo essa de roleplay, velho Geral de Nick Rosa em homenagem ao Outubro Rosa Interessante, gostei Vou ficar maluco, todo mundo com o Nick da mesma cor, mas... Caminhão, é sério, um pequeno porte aí, ó, que está a guarnição Pô, eu tô ouvindo uma música de fundo Eu achei que eu tinha esquecido a música ligada aqui, tá ligado? É no vídeo, pô, fica uma música também O motorista ignora o sinal de parada e foge Sério, quem não viu a Fuga do Gás, corre no canal do Alisson e assiste Cara, esse vídeo é muito bom, mano, do Cordeira Fuga do Gás Aqui nós estamos assim, falou de política aqui na live A gente já pega, ó... Da Dali já Porque a gente tá aqui pra assistir o vídeo E, mano, curtir o nosso conteúdo Não pra ficar falando de política, tá ligado? Caguei pra política Tô aqui pra fazer conteúdo e tudo mais Se um dia a gente pegar um momento pra conversar sobre política, ok Mas, mano, tô aqui no meio de uma porra de um vídeo aqui assistindo Reagindo, trocando ideia com chat, um bagulho mó da hora Eleição Porra Não, me ajuda, não dá Hoje é dia 19 ou 20? Sinceramente, eu não faço ideia Normalmente me esqueço dos dias Antônio Cauã vendo pra... Antônio mudou o nick, velho Hoje é dia 20, Cauã Só você olhar aí no celular uma coisa aí, tá ligado? Bora, pra quem tava vendo o Ad aí, pá Me verei de novo Ó, e digo mais, viu? Não vou ficar pausando o vídeo porque vocês estão vendo o Ad, não Entendeu? Ninguém chega na live lá da porra do Casimiro e fala Ai, Ad, Casimiro, pausa a live Ninguém faz isso na live do Casimiro Eu vou ficar pausando aqui porque vocês estão vendo o Ad Porra, dá sub no canal, caralho Tá reclamando que tá vendo anúncio aí? Dá sub no canal, porra Mano, 8 reais por mês você tem uma ferramenta anti-Ad Que ainda apoia o seu criador de conteúdo Pronto, acabou É, o caminhão tá em fuga aí, né? E o cara tá... O caminhão tá em fuga aí, o cara tá comunicando pra centrar os locais, né? Onde o veículo tá passando e pra onde ele pode ir Pra que as viaturas possam fazer o que a gente chama de cerco e bloqueio, né? Aqui no Brasil a gente não usa a palavra perseguição É um acompanhamento, né? E junto com o acompanhamento você faz cerco e bloqueio Tô tentando resgatar nos reacts isso aí Eu tava, tipo, como eu falei pra galera Até pra contextualizar pra vocês, mano Pessoal do YouTube, também aqui da live aqui Eu tava comentando com a galera que ultimamente eu tava só fazendo live E acho que eu tava fazendo as coisas muito no automático Seja por uma fase ruim da minha vida Fase mais desanimada e tudo mais Com a criação aqui de conteúdo e tudo mais Mas eu acho que na verdade é mais pela minha desorganização Então agora eu tô me organizando mais Tô fazendo o quê? Tô levantando todo dia Tô abrindo ali o celular e mexendo nas redes sociais Respondendo todo mundo Tô dando uma atenção pro canal Lendo todos os comentários ali que eu consigo ir respondendo Pode ver que todos os últimos vídeos eu tô respondendo Não todos, mas muitos, tá? E tô dando mais essa atenção E mudando a minha rotina Pra me sentir melhor com isso Tem uns quatro dias que eu tô fazendo isso daí Já tô me sentindo um pouco melhor, mais animado Voltando também a fazer mais reacts na live com a galera E, cara, uma coisa que o menino falou, né? O menino comentou num vídeo Vocês verem que eu tô lendo nos comentários Comentou assim Pô, Pupu, não sei se é expressão minha Mas parece que ultimamente você tá meio desanimado em fazer os reacts Tá ligado? Tá fazendo pá Então assim Tô me voltando mais nessa vibe aí, entendeu? E... Principalmente A gente vai voltar a ter mais bate-papo nos vídeos, entendeu? Que eu acho que era o que era o forte dos reacts O forte do reacts não é necessariamente eu ficar vendo o vídeo E comentando sobre ele Porque, sinceramente, cara Ficar falando de doutrina e coisa policial o tempo todo Pra que isso é chato pra quem tá assistindo Então vamos voltar a focar mais nessa questão aí da interação De bater um papo com o público E o resto aí que vem é consequência, beleza? Mas pra isso eu preciso da ajuda de vocês Comentando bastante Interagindo bastante aí no chat Voltar a pegar aquele público maior que a gente tinha nos reacts e tudo mais Beleza? Paulo Eilet Obrigado pelos nove meses sub Alex, obrigado pelos três meses sub E Rafa Buoro Obrigado pelos vinte e quatro meses sub Inclusive a questão de doutrina Ela é interessante de comentar Quando vocês têm dúvidas, né? Esse é o legal da interação, né? Quando a galera pega e pergunta e tal E se eu for ficar falando de doutrina de cerca e acompanhamento Aqui eu falo isso que é da hora, entendeu? É bom a galera chegar e perguntando E a gente vai tirando o bobo daí brincando Vou procurar alguns vídeos que tenham somente Perseguição policial lá no Police Activity Vou te ajudar nisso? Uns vídeos da polícia americana, né? Sim, pode ser uma boa Dá pra assistir Dá pra assistir Acredito eu Eu peço desculpa pra vocês pelo atraso dos vídeos Eu sei que tem reacts que eu posto e demoram Por exemplo, só em quadros de motos hoje Demora cinco, sete dias pra sair no canal Mas isso não é culpa minha, é culpa do YouTube Porque o YouTube tá demorando muito pra... Todo vídeo que eu posto fica amarelo a monetização Eu tenho que solicitar a revisão manual O YouTube demora cinco, sete dias pra liberar o vídeo Então acaba demorando pra sair os reacts Mas eu tô tentando resolver isso Recebi uma notícia muito boa do YouTube Que agora faz parte do programa de parceiros Eu tenho um manager do canal E eu vou tentar junto com ele Ver se ele me ajuda a solucionar esse problema, tá ligado? Toda cautela se faz necessária O cara jogou na estrada de chão, né, mano? Dá pra enxergar nada Dá pra enxergar nada Quem é de cidade grande que não faz ideia do que é isso aqui? Pô, mano, eu acho que a pessoa que mora em Sampa A capital, o cara dificilmente vê uma estrada rural Assim, tá ligado? Aqui em Colatino aqui é muito comum, mano Esse tipo de estrada e tudo mais Tem até os vídeos no canal que vocês veem, mano Tipo, tem muita estrada rural Estrada de chão, você tem que rezar pra dar frente e não frear A BS mandou um abraço, né? Ele vai abandonar esse caminhão e vai correr Ele vai se mandando totalmente Manda fechar a pedreira lá Ó, polícia puta Ele vai se mandando totalmente Manda fechar a pedreira lá Essa é a ideia do acompanhamento, né? Cerco e acompanhamento Você vai fazendo um acompanhamento E vai cercando os possíveis locais de saída do cara Às vezes você consegue fazer até um bloqueio total da via Sem botar a vida de outras pessoas em risco Porque o bloqueio, esse cerco aí Ele tem que ter uma cautela Porque você bloquear o trânsito inteiro Pro cara não passar É uma estratégia ok pra parar a perseguição Mas às vezes ela pode ser perigosa Porque se o cara desce do carro Inicia uma troca de tiro Você acabou de fazer um bloqueio no local Com vários carros civis Você coloca aqueles civis naquela cena perigosa Entendeu? Agora se você consegue fazer o bloqueio De uma forma sem colocar civis E sem pôr a vida de pessoas assim em risco Já é uma coisa bacana Tô por volta com a introdução Não dá, não dá Porque fazer a introdução Antigamente quando eu gravava os vídeos em off Hoje em dia eu faço em live, né? Mas era bom, era bom A galera gosta, né, mano? De um jargão E aí, meus guerreiros e guerreiras Tudo bom com vocês? Meu nome é Arson Mas não dá Imagina toda vez na live Fazendo... Pera aí, rapaziada Eu vou fazer isso pro YouTube Não dá, não dá, não dá Fica cringe, fica cringe Pois é Mas isso é o lado legal da live, né, mano? O vídeo flui o máximo possível, né? O vídeos não O conteúdo flui o máximo possível, né? Vai rolando, vai rolando Então, assim Lugares assim que você nem sabe Mano, porque tô de volta Salve, galera E aí, Gilmar Beleza? Vamos junto É, Gilmar é um, ó Desde que eu voltei a mexer muito ali No Instagram de novo também Nas redes sociais ali Responder Respondendo é direto lá Já tem uns dois, três dias seguidos aí Minha rede social tava muito parada Eu tô tentando conseguir responder quase todo mundo Tá ligado? E aí, Santi, beleza? Mas... Daqui a um tempo fica difícil Quando voltar a agitar Mas, mano Todo dia eu vou responder bastante gente, velho Todo dia eu vou responder bastante gente O máximo que der Eu vou respondendo, tá? Não dá pra responder todo mundo, né? Você tá sempre ali de olho O problema é que eu tenho um toque Eu não sei vocês Mas eu tenho um toque É, tipo assim Uma coisa legal de se fazer, talvez Seria abrir várias mensagens Só ler, tá ligado? Porque responder Gasta muito tempo Agora você ficar só lendo Às vezes é complicado, entendeu? Aí Eu tenho um toque Que se eu abrir uma mensagem Eu não consigo não responder, cara Eu tenho que responder, mano Eu tenho que mandar alguma coisa, cara Entendeu? Eu tenho que mandar alguma coisa, velho E eu sou mestre em mandar áudio Entendeu? Por um lado é bom Que a pessoa vê que sou eu que tô respondendo Mas tem gente que fala que Ah, tá mandando áudio Ninguém quer ouvir áudio Eu falei, ah, mano Acho que o cara gosta de te acompanhar E ouvir um áudio seu Sabendo que é você que tá respondendo É até bom E é mais rápido pra mim, entendeu? Áudio de 5 minutos Não, pera aí também, né? Eu não sou a sua mãe, não No grupo do Zap Mandando áudio de 5 minutos Pô, vai ser que ver Estradinha de chão boa, velho Eita, porra E aí, Sancho Antes de ligar a live Tá fazendo de manhã, Sancho? Tá fazendo mais cedo os horários? Rapaz, estrada de chão É perigoso, viu? Olha isso Visibilidade baixa É... Visibilidade baixa Fora o perigo pra condução Que o carro samba muito, né, mano? Passando pela matriz E fora o perigo de vir um carro Na contramão, né? Opa, pera aí Sempre dê passagem Para viatura em situação de emergência Sim Eu dentro do avião Sem fone de ouvido E o Pupu mandando áudio Sim Eu sou o mestre dos áudio Pior é que eu tenho preguiça De ouvir áudio Quando é muito longo Mas eu adoro mandar Vai entender Ô, pera aí Vou pausar de novo Pra falar sobre áudio Pausar de novo agora Uma coisa que salvou os áudios Isso, 2x Mano Quando o Zap Colocou a opção De 1,2 1,5 e 2x Cê é louco Salvou Salvou O cara manda um áudio De 30 segundos Tu gasta 15 pra ouvir Tá ligado? Muito bom Salvou pra caralho É, tem 1,25 O meu celular tem 1,25 1,5 e 2 O meu são 3 opções Voltou pra cidade agora, né? Rapaz, esse cara conhece a região Provavelmente, tá? Ó, tá vendo? Olha o cerco aí, ó Tá vendo que interessante O cerco O policial botou a viatura De forma a cercar o local Mas ele não fechou a via Por completo, entendeu? É foda É o que a doutrina prega A gente tem sempre aquela discussão Que eu falo Que no Brasil, infelizmente A doutrina prega isso Você não disponibiliza Pra polícia Meios de parar Um acompanhamento Na polícia americana Você já tem esses meios Você pode parar Acompanhamento através De spikes, né? Através de pitch maneuver Que é a manobra de pitch Mas aqui no Brasil, não É deixar seguir A ideia é que o cara pare Seja batendo E acabando com a vida de alguém Ou batendo sozinho E glória a Deus Não fazendo nada com ninguém Tá ligado? É foda, mano Eu acho bad Esse tipo de atitude Esse tipo de procedimento Mas é o que a nossa polícia prega Infelizmente Acho que um dia A gente vai conseguir mudar Isso daí A gente vai conseguir provar Como é benéfico Você cessar um acompanhamento Do que você deixar ele manter Porque é o que eu sempre falo Cada segundo Que tá durando Aquilo ali É mais risco Pra vida das pessoas Ó, o Santi mandou aqui Já trabalhei no Pará Nas estradas chamadas Transamazônica, mano Depois pesquisa no Google Chovendo pra caramba Foi um trampo foda Me deu bastante experiência de chão Porque tu anda a 110 Na estrada de chão Peraí Porque o que tu anda A 110 na estrada de chão Tu com 50, 60 É absurdo Já de perigoso Por causa da Ah tá O que tu anda a 110 Na estrada asfaltada Acho que tu quis dizer, né 50, 60 é absurdo Já numa estrada de areia Sim, de fato Aqui tem muita, cara Tem muita também Aqui tem muita Tem muito bem Essas estradas assim Ninguém quer ver um caminhão Batendo a viatura Exatamente Rolândia, isso aqui? Quem não conhece Irá conhecer Quem não conhece Irá conhecer, viu Eu vou mostrar aqui Vou até mudar a tela aqui, né Eu vou mostrar aqui, ó Tá ligado? Eu não consigo esquecer Desse lugar aqui, olha Eu vejo esses portais Eu lembro de Rolândia, mano Rolândia abraça você É uma cidade no Paraná, mano Eu já mostrei isso aqui Nos vídeos na live pra vocês Certeza absoluta Pode até mandar nesse momento Aí a galera vai mandar assim No chat, ó Heran, Heran Tô vendo de novo Mas sim, mano Existe uma cidade no Paraná Chamada Rolândia E tem um portal nela Escrito Rolândia abraça você Maravilha, né Maravilha Tradição, freio não existe Mata na caixa de mástia Reduzindo se não dá merda Sim, tem que usar Muita caixa de mástia Pra reduzir Usar o freio motor Nossa, aqueles cascalhozinhos Faz o carro deslizar muito, cara Mas é bom Porque o cascalho Eles botam pra não atolar, né Em estrada de chão O tio conhece bem a região Eu sei que eu tava pensando Esse cara conhece a região Porque ele já jogou Em estrada de chão Ele já jogou em... Já saiu de novo na asfalta Já tá indo pra outra região ali Ele não parece perdido, não Ele parece que sabe O que ele tá fazendo E não duvido nada Ele parar na comunidade E começar a fugir Que é o que a gente vê muito Na prática Ele tá pegando a estrada de chão De novo É a mesma estrada? Por favor Eu tô tentando entender O que que tá escrito aqui, ó Por favor Desligar o rádio Ao término do serviço Você não desligar o rádio Quando termina o serviço A bateria da viatura Aí tem as vezes Os polícias esquecem E aí fudeu, tá ligado? Correu a pé? O cara conhece a área, velho O cara escolheu o lugar certinho A câmera do outro polícia aqui Acho que caiu, né? Mano, tá com... Cara, será que a câmera Caiu na água, velho? Não parece que caiu na água? Deu o maior barulho de água Ó Ou ele caiu na água? Espero que tenha sido O polícia que caiu na água Porque imagina se a câmera Cai na água, velho Duvido nada Que o estádio Ia fazer o polícia apagar, tá ligado? Por isso que eu tô preocupado Porém os policiais Seguem ele em calço O polícia está morto O polícia está morto Bom Era um só Propaganda da Nike ali A DUT O meu preso ficou mais recuperado A Nike podia me patrocinar Ao invés de patrocinar Esse cara roubando caminhão Aí, né? Foda, né? Minha camisa é da Nike, tá? Cadê? É da Nike Hum Deixa eu ver Ah, velho Não vou conseguir mostrar É porque é da Nike Mas é aquelas que tem A estampa Ao invés de ter O símbolo da Nike Acho que não tá com o símbolo da Nike, não Burpee sucks Enfim Whatever Ah, eu fiquei curioso também O que tinha no caminhão Não botaram, né, mano? O que tinha no caminhão? Rendeu alguma coisa e tal? Pô Faltou escrever, né? Pô Não, mas eu acho que na verdade Se não colocaram É porque não tinha mais nada Porque eles sempre colocam Eles sempre colocam, tá ligado? Eles sempre colocam Tipo, arma prendida Então, assim Eu acho que a gente pode deduzir Se não colocaram nada É porque Era só caminhão roubado mesmo Você viu o que o cara falou? Caminhão roubado Mas podia ter um desfechozinho, né? Falando o que que era Ah, tal Podia ter, podia ter, podia ter Mas ficou bom O vídeo bom, gostei Fuga do caralho essa aqui, viu? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto